Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo, estamos de volta com Focus Genoa Include, nosso desafio do 100K. E a base está começando a esquentar, né? Tá legal já. A produção aqui de oxigênio e hidrogênio já está ok, já tem 26kg aqui. Eu coloquei mais uma bomba aqui para acelerar o processo aqui de encher os trajes de oxigênio. E aqui eu estou trocando para bloco de malha aqui para dar uma vazão melhor para esse dióxido de carbono que começou a assentar aqui nesse canto. A maior parte desse dióxido de carbono derreteu aqui da produção desses geradores, né? Mas é pouca coisa, não dá nem 2kg. Eu estou pensando, mas eu acho que, sei lá, talvez nem vale a pena colocar aqui um... Um... Removedor de CO2. Porque deixa esse dióxido de carbono descer aqui embaixo e ainda está frio. O problema mesmo é que ele não tinha para onde ir aqui. Agora eu abri aqui essa lateral aqui, mas o problema é que quando essa água subir vai vazar, né? Então deixa eu fechar isso aqui de pauta, deixa entupir aqui embaixo de dióxido de carbono. Sei lá, talvez fazer um removedor aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Entrada do removedor. Para colocar, eu colocaria ele aqui, né? Aceleraria bastante aqui, só para tirar esse excesso mesmo. E aí eu dou um pouquinho dessa água aqui para ele, sem problema, porque... Essa água aqui nunca para, né? Por causa desse sisteminha que eu fiz aqui. Então sempre tem água girando aqui dentro. E a saída disso, eu mando para cá, né? Para cá, sim. Uma ponte? Não, eu não posso mandar com uma ponte. Certo, mesmo era eu colocar aqui em cima, aqui junto com o esgoto. Tem que fazer isso aqui no mínimo. De líquido. Fogo aqui. Ele já está ligado na energia, né? Já? Beleza. Ok, vamos ver o que tem de bom aqui para nós. Fogilo. Colétil, fobia. Mecânico. Eu preciso de duplicantes que operem bastante. Não sei não, hein? Não sei não Vou pegar Vou colocar o chumo aqui nessa base, vai O chumo tá sumido Valeu, mano, seja bem-vindo Vamos colocar o CPP pra suprir Tem mais alguém que não pode usar traje? Traje, traje Traje Ok, ok Aí, beleza, todo mundo pode usar traje Já tá quase cheio aqui Podemos começar o processo de Subida e descida Fecha aqui Aqui eu já posso isolar Talvez posso deixar aberto mais um tape Vamos isolar logo Eu vou usar a escada de rocha igne agora Daqui pra frente Eu vou fazer as escadas Eu não sei Tava pensando em fazer Certo mesmo, eu ia fazer tubulação aqui, né? Nessa saída Tubulação de tráfego Eu quero ir lá pra cima Pra começar a parte da construção da parte elétrica Eu vou fazer lateral Vou fazer tipo assim, ó Vou ter amalguma de ouro suficiente Eu preciso ir lá escavar aquele limo que tem ali embaixo Essa parte aqui vai sair Então aqui é mais um Mais um aqui É o que der Eita Coisa deu errada Porque Comecei em cima aqui A base Como é que deu a diferença? Espera aí Uma coisa errada Uma coisa errada Não deu certo Dividi do meio pra fora A base tá Os dois lados tem o mesmo tamanho Ou não tem? Da escada pra cá 38 Escada pra cá 38 Ué Midi errado, será? Beleza Aqui Aqui Eu vou pular um espaço Basicamente é isso aqui Agora não tem como errar Eita A ferramentinha aqui de blueprint Faz falta, hein? Já bagaçava isso aqui Logo de uma vez Aí, agora sim Aí vai morrer lá no canto Lá na mesma distância Não Não Estou reclamando que deu errada a conta Meu Deus A gente tem bastante cloro aqui Já nesse chão aqui Eu tenho que dar uma olhada lá embaixo Como é que tá a parte do petróleo Que eu coloquei pra esquentar Debaixo pra cima Estou torrando o carvão Aí, agora deu perfeitinho Ótimo E aí, depois disso aqui Eu vou isolar a parte superior Enquanto isso Eu já vou começar a abertura lateral Ah, por isso que tá dando plantas morreram Também não tem problema não Que eu não tenho limo Vou abrir limo aqui agora Vamos lá Escada de arenito De rocha ígnea Peraí, tá tomando dano por frio? Essa bomba aqui Tá parando Entrou de óxido de carbono aqui Ah não Tá acabando a energia Às vezes Sai Vou abrir uma escada aqui Desce um poste aqui Nossa, eu tô sem metal quase Derrubar esse limo Como é que eu derrubo esse limo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Passou na beirola ali Passou na beirolinha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bora Tomar alguma de ouro aqui E aí chegando lá em cima E aí acabou o carvão? Sim, acabou É preciso providenciar esse negócio aí Do gerador a hidrogênio, né? Já tô demorando já pra fazer isso Olha o tanto de metal que eu tenho aqui ainda Tô chorando que eu não tenho Tenho metal Gabriel, vem cá Cuidado que se acabar a energia nos trajes Espero que essa seja a minha última Coleta de carvão, né? Derrubar um pouco de ferro também Vocês são ler demais, hein? Nossa, como vocês são ruins de escavação Deixa eu ver aqui Aí eu vou subir por aqui Essa escada aqui Ela vai passar diretão Ela vai fazer esse caminho aqui Eu vou ganhando visão de mapa Lá do outro lado também vai ter um escadão De ponta a ponta A gente vai se perguntando Por que que eu não tô usando a A fumarola de gás natural Porque a fumarola de gás natural Por si própria Ela é muito fraca, tá? Ela não serve pra muita coisa não Eu vou fazer todo um sistema Pra pegar a energia do gás natural Que ela solta Mas ela não solta o suficiente Pra suprir praticamente nada Ela é muito fraca Em termos energéticos É melhor que você ir atrás Por exemplo, de uma fumarola de Isso aqui eu já sei o que que é Já, se tá prioridade nova É porque eu sei Fumarola de coro É melhor eu ir atrás de uma Fumarola de Água de Vapor frio É que eu vou ter muito mais garantia De retorno energético E ir atrás da Da tranqueira Eita Posso deixar isso aqui Espear não Carvão, carvão, carvão As toneladas Vou derrubar o resto do carvão Pro chão E esse perro aqui também Já vou derrubar E Já vou fechar aqui Vou jogar esse lima E adiantar jogando ele aqui Né Nesse cantinho E depois eu vou me ajeitando Eu deixo o lima aqui pertinho Voltar aqui Voltar aqui Fazer pra cá Tá, agora que eu quero que a água Escorra pra cá Ela não vai escorrer, né Mas tudo bem Fica de bom aqui Sete de força Sete de força Peraí que eu posso pegar a água daqui Opa, pingou Só deixar juntar mais de 2kg de água aqui Aí já é o suficiente Aí já deu Perfeito A água tá picando aqui Tinha me tocado ainda Que eu tinha deixado ali aberto Era pra azar alguma coisa Quanto deu de água aqui 10kg Sete de força Sete de força Pra não deixar azar o limo Orgânico Orgânico Limo 9 Eu já tenho onde pôr limo lá dentro Pra acelerar o processo Aí aqui em cima Eu derrubei bastante ferro agora Começo a preparar Começo a preparar Isso aqui é aberto por enquanto Quando eu fechar o fast de uma vez Assim Fazer uma estação de energia só Ou várias Ou várias É, o importante é ligar tudo aqui numa coisa só 7kg já de hidrogênio Mas eu preciso de mais Na verdade é entrar por aqui Eu preciso Testeira aqui É 2 Derrubar logo esse carvão Beleza Beleza Aqui Estava aqui Fechei esse caminho aqui De propósito Começou a congelar Minha salmoura Aí ficou dormente Ah, mas também volta em 15 segundos Isso aí produz muita água Isso aí é doido Cozinei da conta Essa aqui eu meio que estou isolando ela Ela já não está mais Ela está produzindo aqui Isso aqui é tudo água Que ela produziu Tem um bloco aqui de 10 toneladas Mas eu meio que deixei ela de lado Depois que eu Comecei a usar o Queijo de água salgada Estou colocando lima aqui Já Já estão Eu posso secar aqui De vez Beleza Voltar a plantar os cogumelos Eu tenho essa sala aqui De tamanho 132 Olá Seu Renato Renato agora é Decorador full Vou colocar um bloquinho Nesse espaço aqui Que aqui embaixo eu vou plantar Então esse Refeitório aqui Vai passar a ser restaurante Aqui em cima Eu posso colocar um bloco De mármore direto E assim Talvez uma plantinha Que não Tem o vidro ainda Mas pode ser um vasinho Sufense Sei lá Poderia dividir Dividir isso aqui Mais restaurantes Vou deixar 3 de altura 1, 2, 3 Seria 4 aqui 1 2 3 Mesmo Vou ver isso aqui Passar isso aqui Pra cá Eu removo esse aqui É melhor Espaço pra muito mais duplicantes Colocar um bloco De mármore aqui Trocar essa porta De lugar Colocar um bebedouro Lá no canto Vamos lá 1, 2, 3 4, 3, 4, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 6, 7, 8 9, 20, 21 Não tem tanto problema O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Ficou muito tempo a água parada Dentro do cano Não vou nem arrumar Deixa assim Por enquanto Que está dormente Aqui também 3, 6, 9, 12, 15, 8 Já dei um de espaço Aqui Vou colocar umas Temperaturas Temperaturas Pimba Pimba E pimba Temperatura 14 graus O que aguenta 14 graus 28 Na verdade Aqui já vai aquecer Cortiga aguenta 10 Falei que ia fazer Isso nesse episódio E ia esquecendo E aqui Eu tenho que mudar Também Tem que isolar Essa parte de baixo Aqui Ponta Ponta Aqui Não vou plantar cogumelo Para sempre Vou plantar cogumelo Em outro lugar Vai ser aqui Aqui Não tem espaço Para plantar cogumelo Para essa quantidade Duplicante Cadê o Prioridades do Renato Aqui Renato Dá seu show Aí Reconstruir Essas partes Aqui Eu vou isolar Tudo No bloco Aqui Né Verdade Essa porta Não sai É só Isso aqui O bicho É rápido É rápido mesmo Né Índia E aí Aqui É bom que eu já Estou fazendo Isso aqui Já Delineando Aqui Que aí Vocês já vão Tendo uma ideia Do que vai ser Daqui para cima Né Os duplicantes Vão perder Esse acesso Aqui Só vão vir aqui Com o traje Estava aqui Três não Dois só Tá de nove Aqui Escavação Quem gosta de escavar Que é o Gabriel O resto Continua Aí beleza Já posso Quebrar E Esse aqui E Aqui 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 E E Aqui Então Falta Esse bloco Aqui Né Ele pode Providenciar E aí Eu vou fazer A entrada Para mexer Aqui Dentro Aqui Claro que Eu não vou Ficar entrando Aqui Com os duplicantes Sem traje Para ficar Estourando Estimpa Toda hora Não faz sentido Outra eu tenho De carvão Ainda Ótimo 14 toneladas É o suficiente Já Para construir Minha estação De energia Que é hidrogênio E aumentar A quantidade De células Aqui Mas eu vou Aumentar A quantidade De células Entrando Por este lado Aqui Então Essa parte Aqui Sai Né Desde a altura Menos 172 Beleza Aí Vamos ver Como é que ficou Restaurante Não tem Blueprint Vai no dedo Mesmo Deixa eu trocar O material Arduvazinho De planta Ali Né E Semente de caniço Precuar e cozinhar Mas não escava O fobia Aculturado Está o gelo Ó Deu certo Aqui O Encovedor Aqui Deu Deu bom Limpou Essa parte Aqui Para mim Limpou Até demais Para falar A verdade Como é que Ele arrancou Esse dióxido De carbono Daqui Debaixo Aí Para complementar Posso fazer Mais Dois Aqui Na verdade Posso Pôr um Aqui E um Aqui Eu puxo Fazer uma divisão Aqui Assim Na verdade Essa bomba Aqui Ela está Um pouco Errada Ela até Pode ficar Nessa linha Aqui O problema É que O primeiro Pacote Que ela Puxa Não é De 10 Kilos Esse É o Problema E aí Está dando Essas falhas O primeiro Pacote Que ela Puxa Não tem 10 Kilos Então Eu vou Fazer o Seguinte Aqui Fazer ela Operar Da maneira Correta Monta Esse cano De líquido Radiador Coloca Uma ponte Aqui Seriedade De 10 Agora sim Ah tá Tá passando Pacote De 10 Kilos Ali Né Hum É O certo Mesmo É eu descer Essa bomba Fiz besteira Aqui Ponta Isso Aqui Tá bom Tem que vir Pra cá Mania De fazer As coisas Porque Os pacotes São menores Quando você Trabalha Por exemplo Com a bomba De gás Mas a bomba De líquido Ela ocupa Um pacote Completo O aquecedor O aquecedor A bomba Aqui Eu sempre Deixo A bomba Com 10 Kilo Preparado Aqui Bora Assim Aqui Tá conectado Na energia Aqui Também Falta o cano De saída De saída Aqui Pontos Aqui Pontos Aqui Aqui Fecha Isso Aqui Isso Aí Essas duas Portas Aqui Eu mantenho Aberta Aí Agora sim Agora a bomba Tá Tá Estourando Alerta Amarela Aqui Ah Tá Eles arrumaram O cano Aqui E as primeiras Tem água Parada Muito Fria Na verdade A água Tá vindo Muito Fria É Fica Estourando Aí o tempo Todo Eu preciso Tirar Agora Água Poluída Que vai Sair Daqui Né Pra onde Eu mando Essa água Quanto De água Poluída Eu já Tenho Armazenado Aqui A 20 Graus 3 toneladas É Isso Aqui É 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 Qual que é a altura mesmo do Tratador Ele tem 3 de altura Por 4 3 por 4 Estação de energia Mais alta Então vai uma estação De energia No meio E Várias salas Piscando Aí essas portas Ficam abertas Mais fácil Eu tirar Aqui O Procuridade 10 Desse cano Né Pronto Trabalho Agora Bom Pra onde eu vou mandar Agora Essa É Passar por cima Não é bom Pelo menos Gruda um no outro Esse aqui Que eu posso usar Eu vou tirar Também Esse Movedor De óxido De carbono Mas pra tirar Esse excesso Que tem ali Embaixo Pronto Tô vindo Tá ótimo Mas tá bom No próximo episódio Caramba Quanto oxigênio Poluído Ó Caiu todo o limo Um pouquinho Mais pra cá Pra pegar o restante Aqui do Aqui também Vendo o próximo episódio Temos aqui Já nossos Dois restaurantes Beleza hein Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Uma das